Nós nunca falamos a verdade por 10 minutos nesta casa. Nós ouviremos isso, Willie. Este é eu. Timothée Chalamet é um dos maiores atores de Hollywood na atualidade, seja em filmes independentes como Me Chame Pelo Seu Nome ou, mais recentemente, em grandes produções como Duna. Mas quem o vê nas telonas mal sabe que o ator se sente absolutamente deslumbrado por estar no meio de tantos astros da música e do cinema e até se descreve como um artista em segundo lugar e fã em primeiro. Neste retrato, a gente explica como, antes de se tornar um ídolo, Timothée Chalamet teve uma grande jornada como fanboy. Antes de começar, deixe o seu like no vídeo, assine o canal e comenta qual próximo ator ou atriz você gostaria de ver por aqui. Considerando o histórico da família de Timothée Hall Chalamet, é difícil imaginar o caçula tendo outro destino, senão a vida artística. Sua tia é roteirista e produtora, sua irmã mais velha é bailarina, enquanto a avó e mãe dele foram dançarinas na Broadway. Timothée acredita sua necessidade de atuar e de ser visto a sua parte materna da família. Já ao seu lado paterno, ele acredita sua habilidade de ouvir. Marc Chalamet, o pai dele, trabalha na Unicef como editor de publicações da França, seu país de origem. Apesar de não ter uma carreira artística, ele insistiu que o filho fizesse aulas de piano desde cedo, porque Marc se arrependia de não ter aprendido o instrumento enquanto criança. Aos 12 anos, Timothée assistiu a performance que até hoje cita como essencial para transformá-lo em ator. Segundo ele, foi assistindo Heath Ledger em Batman, Cavaleiro das Trevas, que ele contraiu o vírus da atuação. Abre aspas. Essa foi a primeira vez que eu assisti a um filme e não fazia ideia do que se passava na cabeça do personagem. Eu saí do cinema uma pessoa mudada. Já decidido em seguir essa carreira, ele fez seu ensino médio na renomada Escola La Guardia de Música e Arte, instituição onde a mãe e a irmã do próprio Timothée tinham estudado, mas também teve alunos renomados como Al Patino, Marlon Wayans e Jennifer Aniston. Esse foi um espaço onde aquele jovem imperativo conseguiu dar vazão para sua criatividade, às vezes de formas não tradicionais. Aos 17 anos, por exemplo, ele fez um rap para um trabalho de estatística, onde tirou uma nota D, que é considerada baixa. Lil Timitin, o alter-ego rapper de Chalamet, reflete sua paixão por rappers como a também ex-aluna de La Guardia Nicki Minaj, Lil B e Kid Kud, a quem ele atribui muito mérito por formar sua visão artística. Mas quando o assunto era teatro, ele não teve tanto sucesso quanto esperava nas peças da escola. Isso porque Ansel El Gort também estudava no La Guardia e acabou ficando com boa parte dos papéis principais dos musicais que a escola montava. Só no seu último ano, Timitin se tornou protagonista na escola, mas a essa altura ele já tinha focos maiores do que performar para um público de parentes e recebeu sua primeira oportunidade de trabalhar na televisão, na série Homeland. Segundo o ator, inicialmente ele teria um papel muito pequeno em um só episódio, mas no final das contas, sua participação durou toda a segunda temporada do serial. Damien Lewis, um dos protagonistas de Homeland, ficou tão impressionado com o trabalho de Chalamet que pediu para o seu agente representar o jovem por acreditar que ele tinha futuro. Nesse mesmo período, ele também gravou que tinha tudo para encaminhar sua carreira em Hollywood. Timit foi escalado para interpretar uma versão jovem do Cassie Affleck em Interestelar. Dá para entender porque a expectativa do ator estava tão alta, ele estava contrassenando com grandes nomes de Hollywood, num filme do Christopher Nolan. Considerando que foi ele quem dirigiu Heath Ledger na performance que fez Chalamet perseguir a carreira de atuação, esse cenário se torna ainda mais simbólico. Nessa época, ele já estava matriculado na Universidade de Nova York, mas decidiu largar os estudos na expectativa de poder se dedicar integralmente à atuação quando Interestelar estreasse. Ele se mudou para um bairro nova-iorquino barato e fez diversos testes para filmes e séries. As audições iam mal e ele perdeu papéis que queria muito interpretar, como o do Homem-Aranha que ficou com Tom Holland. Quando Interestelar finalmente ficou pronto, Timit teve uma sessão exclusiva junto com o elenco do longa e adorou o filme, mas ele achava que o seu papel seria maior e quando chegou na sua casa, passou uma hora chorando. Ficou claro que não seria aquele filme que o faria estourar em Hollywood. Fora algumas produções teatrais off-Broadway, a carreira de Chalamet andava muito parada. Mas graças aos contatos que ele fez em Homeland, Timothy conseguiu ser escalado em uma pequena produção que aconteceria na Itália. O agente de Damien Lewis, que agora também trabalhava com o Chalamet, é marido de um produtor que estava trabalhando na adaptação do livro Me Chame Pelo Seu Nome, de André Asman, e conseguiu marcar um almoço para o ator conhecer Luca Guadagnino, que estava comandando o projeto. Luca diz ter enxergado imediatamente o protagonista do livro na fisicalidade e personalidade de Timothy, além de ver que ele tinha, nas palavras dele, uma ambição intoxicante de se tornar um grande ator. As gravações de Me Chame Pelo Seu Nome aconteceram na Itália e Chalamet viajou para lá um mês antes do restante do elenco para ter aulas de italiano, para memorizar a fonética das palavras na língua e conseguir entregar suas falas mesmo não sendo fluente. Além disso, ele também estudou violão e piano para aprimorar seu conhecimento musical. Luca fez algumas alterações em relação à história do livro para acomodar melhor a personalidade do seu protagonista. Além de implementar um pouco da personalidade de Timothy no roteiro, o protagonista Hélio agora tinha ascendência francesa, assim como seu intérprete. Ao contrário de Interestelar ou mesmo dos trabalhos posteriores do ator, Chalamet Dister trabalhado em Me Chame Pelo Seu Nome sem nenhuma expectativa do que as pessoas pensariam dele. Nas palavras do ator, abre aspas, se eu soubesse que o filme seria tão visto, acho que eu nunca conseguiria fazer o que fiz. Depois de Me Chame Pelo Seu Nome, Timothy não teria mais essa experiência de atuar em um filme sem saber se ele seria visto. Ele se tornou o terceiro ator mais jovem a disputar na categoria de melhor ator no Oscar. O garoto então ficou deslumbrado com essa temporada de premiações, não só pelo reconhecimento do seu trabalho, mas principalmente por estar em meio a tantos atores que ele admirava tanto. Em entrevista para a revista GQ, ele disse, abre aspas, eu vou aproveitar cada momento dessa fase porque não sei se vou poder viver isso novamente. Pode parecer brega, mas eu penso em mim como ator em terceiro lugar, um artista em segundo e em um fã em primeiro lugar. Felizmente, já no ano seguinte, ele já pôde viver algo parecido novamente. Sua atuação em Querido Menino também rendeu indicações a vários prêmios, apesar de ter sido esnobada no Oscar. O casting para esse papel aconteceu antes de Me Chame Pelo Seu Nome, então Timothy ainda era pouco conhecido. Para conseguir o papel, o ator diz que literalmente ajoelhou em frente ao diretor e implorou para que ele desse uma oportunidade. Ele conseguiu o papel não por ter suplicado, mas por conta da sua ótima audição que o Steve Carell, que contra a cena com ele no filme, disse que foi a melhor que ele já assistiu. O papel de Timothy foi bastante desafiador fisicamente, já que ele teve que interpretar um usuário de drogas e emagrecer até ficar com 51 quilos no processo, mas para o ator, a parte mais difícil de Querido Menino foi não surtar quando ele fez seu primeiro teste junto com o Carell, de quem ele era muito fã por conta de The Office. É comum ver Timothy sendo elogiado por artistas que já trabalharam com ele. Por exemplo, a sua maior parceira criativa até aqui, Greta Gerwig, o descreve da seguinte forma, abre aspas. Imagine um Christian Bale combinado com Daniel Day-Lewes como a pitada de um jovem Leonardo DiCaprio. Então crie ele falando francês em Manhattan e dê a ele um QI acima da média e paixão por hip-hop. O primeiro contato de Gary com o Timothy foi graças a uma peça off-Broadway que ela assistiu. Ela ficou tão impressionada com a interpretação dele que o convidou para atuar em seu filme de estreia, Lady Bird. Chalamet interpreta Kyle, um personagem um tanto desagradável, mas seu objetivo era fazer com que o papel não fosse visto simplesmente como um antagonista. Seu esforço para fazer o público sentir empatia por Kyle deu certo, já que ele se tornou um dos elementos mais divertidos de Lady Bird. O ator retomou a parceria com Greta novamente em 2018, no segundo longa da diretora, Adoráveis Mulheres. Dessa vez, ele tinha um papel mais expressivo e interpretava Laurie, que conquistou diversas gerações de leitores do livro que inspirou o longa. Graças ao charme de Timot, Laurie continuou igualmente interessante e apaixonante no filme. A equipe de figurino do longa teve um ótimo trabalho para compor a estética de cada personagem, mas quem ficou responsável por escolher as roupas de Laurie foi o próprio Chalamet. A figurinista Jacqueline Doohan percebeu durante as primeiras provas de roupas que ele tinha uma voz muito ativa em relação à moda. Jacqueline chegou até a dizer que Timot é a pessoa mais estilosa que ela já conheceu. Pode parecer uma afirmação ousada por parte dela, mas hoje, Chalamet realmente é reconhecido como o homem mais influente na moda, pelo menos segundo o Fashion Index da List's Year. Todo ano, esse estudo analisa ferramentas de pesquisas, menções de social media e vendas de roupas, e o resultado em 2019 foi que Timot estava em segundo lugar entre as celebridades que mais movimentam o mundo da moda, atrás apenas de Meghan Markle. O impacto dele é tão grande que quando ele usou uma roupa de Heider Ackerman no tapete vermelho do Festival de Veneza, a procura pelo estilista aumentou em 806%. É inegável que Chalamet é uma das grandes celebridades da sua geração, mas é curioso notar que ele fez tudo isso em uma carreira tão curta, onde a maior parte dos seus projetos foram filmes independentes. A preferência dele por filmes menores nunca foi algo definitivo. Em entrevistas, Timot nunca se opôs à ideia de fazer longas de grande orçamento e cita que O Círculo de Fogo, o longa de Guilherme Del Toro, é um dos seus preferidos. Ele já chegou a dizer se algum diretor como Christopher Nolan ou Paul Thomas Anderson estivesse fazendo um filme com um orçamento de 200 milhões de dólares e o quisesse no elenco, ele não pensaria duas vezes em aceitar. Em 2018, aconteceu um cenário muito próximo disso e o ator foi escalado para um longa do Denis Villeneuve com um orçamento de 165 milhões. Quando Chalamet ouviu as notícias de que o diretor estava desenvolvendo Duna, o garoto sentiu que o seu cenário perfeito para participar de um blockbuster tinha se tornado realidade. Ele ficou tão empolgado com o projeto que até programou um alerta do Google para saber todas as notícias a respeito do filme. Timot, claro, é muito fã do Villeneuve e não queria perder de jeito nenhum a oportunidade. Ele viajou para a França durante o festival de Cannes, em que Villeneuve estava no júri e conversou diretamente com o diretor. O ator não precisou ajoelhar dessa vez, já que para Villeneuve ele seria o Paul Atreides perfeito. O diretor chegou a falar que não havia um plano B caso o Timot se recusasse a fazer o longa e que o filme provavelmente não aconteceria sem ele. Você tem muito potencial. Eu espero que você vive. Chalamet esperava uma produção um pouco mais focada no espetáculo por conta do escopo do longa, mas depois das gravações ele diz que ficou surpreso como Villeneuve sempre garantiu que Paul fosse o centro emocional da história. Mesmo quando parecia que eles já tinham terminado de gravar uma cena, o diretor gravava diversos takes de reação do ator. O que tornou o projeto ainda mais interessante foi o elenco estrelado e a possibilidade de trocar experiência com seus ídolos. Abre aspas. Tiveram momentos de pura alegria no set, como ver o Jason Momoa correndo na minha direção a uns 150 km por hora, ou simplesmente conseguir contracenar com o Josh Brolin e fazer cenas com o Oscar Isaac. Eu me senti muito apoiado, fosse pela Rebecca Ferguson ou pela Charlotte Rampling. Ele também ficou muito contente de trabalhar com Zendaya, que ele classifica como uma das melhores partes do filme. Timothy até disse que ficou escondido no set em algumas cenas dela, se sentindo sortudo de poder vê-la atuar de perto. Aliás, se você quiser saber mais sobre a Zendaya, é só clicar aqui em cima para conferir o retrato sobre a vida dela. Essa vai ser a primeira oportunidade de conferir como o Timothy consegue se sair como o principal nome de um blockbuster, mas não será a última. Logo em seguida, ele estreia Wonka. Filme focado na juventude do dono da fantástica fábrica de chocolates do livro, onde Chalamet vai ter que resgatar suas experiências do teatro musical da Laguardia e cantar, dançar e atuar usando a cartola de Willy Wonka. Essas superproduções têm tudo para alçar a carreira de Timothy a um nível maior, o que é até difícil de imaginar devido ao fenômeno de popularidade que ele já é atualmente. Entre seus diversos fãs mundo afora, a gente pode citar o Kit Kut, que retribuiu recentemente o elogio e classifica a Chalamet como seu artista preferido. Tyler the Creator, que já citou o ator em duas músicas, o estilista Ryder Ackerman, que até o chama de Meu Querido Time, e até a Glenn Close. Hoje, Timothy Chalamet não é só o maior fanboy de Hollywood, mas seus próprios ídolos o admiram também. E você? Também está junto com esse pessoal nesse fã-clube do ator? Deixa aí nos comentários o seu momento preferido da carreira dele até aqui e aproveita também para curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal para não perder os próximos retratos. Até a próxima!